Entre 7 bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu alguém Ou o Luís Galvez Ou o XRW Uma bolsa da chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé Ou até mesmo um chinelo heavy man Com mais de um milhão de seguidores Com mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fortemente umas três mil Tô cheia de sotaque de interior Acordando sorrindo com bondinho Tô com a cara fechada com um mau humor Risoto, camarão, vinho, tinto Com um dolo que vem, um brinde, um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou orto do solê Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Falando fortemente umas três mil Tô cheia de sotaque de interior Acordando sorrindo com bondinho Tô com a cara fechada com um mau humor Risoto, camarão, vinho, tinto Com um dolo que vem, um brinde, um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou orto do solê Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você